Dogmas Marianos Toda de Deus e muito humana, Maria nos Dogmas O conceito atual de Dogma O Vaticano II apresentou dois elementos. Primeiro que o Dogma deve ser uma verdade existente na revelação, elemento material. Segundo que o Dogma deve ser uma verdade que se formulou e que expressamente se propôs como objeto da fé, elemento formal. O conceito atual de Dogma enfrenta dificuldades. Tem-se a mentalidade que Dogma não se entende, se aceita. Dogma é algo contrário à razão, portanto deve-se aceitar. Outros acusam a racionalidade da fé. Outras críticas é a fixação da linguagem, pois a cultura muda e a linguagem também. Diante disto, como cristalizar a verdade dentro do esquema dogmático? O Dogma aprende ou limita a mensagem da salvação a fórmulas rígidas. A teologia concebe o Dogma de maneira mais flexível. A maternidade divina de Maria Sentido teológico Maria Teutóquios não é genitora da divindade, mas do verbo encarnado, Deus feito homem. Fundamentos bíblicos Recorre-se aos textos que afirmam a divindade de Cristo, Gal 4,46, MT 1.18-25, MT 9,23, MT 28,20, LC 1,39. A mãe de Deus no concílio Vaticano II, aluna em Gentium no capítulo 8, reafirma definições dos concílios idos sobre a maternidade de Maria. O concílio apresenta Maria dentro do plano de salvação. Maria está em relação a Cristo e a igreja. Sua maternidade não é considerada em si, mas em seu valor salvífico. Maria não é apresentada como mãe somente por ter gerado a Cristo, mas como aquela que acompanha sempre o filho. Maria é apresentada como modelo da igreja. Maria é concebida como a serva do Senhor. Maria retoma o servo de Javé. Em LG 63-64 temos uma relação de Maria com a igreja, maternidade de Maria e maternidade da igreja. A maternidade se perpétua e se renova. A igreja continua a gerar outros cristos. Através desta maternidade se estabelece a relação igreja e cristãos. A virgindade perpétua de Maria. Conteúdo dogmático, este dogma pertence à tradição da igreja. O concílio de Latrão, em 649 o define. Maria é virgem antes, durante e após o parto. Esta definição foi reafirmada por Paulo VI. Fundamentos bíblicos. MT 1,18.25. Mateus evita o verbo gerar e utiliza o verbo parir, dar à luz. LC 1,34-35. A concepção é obra do Espírito Santo. Em I 7,14. A virgem concebe como sinal da ação salvífica de Deus. Notas importantes, a virgindade de Maria é um mistério que não faz sentido se pensado estritamente a partir da lógica humana. Esta afirmação é transmitida pela Sagrada Escritura e acolhida e desenvolvida pela igreja. Atualmente seria necessário refletir sobre o significado deste dogma para o homem de hoje. Outro sim, afirmar a virgindade de Maria é realçar a origem divina de Jesus Cristo. A salvação se dá por intervenção divina, Deus é quem toma a iniciativa. LG 64 apresenta a virgindade, disponibilidade e entrega, como valor para toda a igreja. A Imaculada Conceição de Maria. Conteúdo dogmático, foi promulgado por Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. Afirma a imunidade de Maria ao pecado original. Maria não teve pecado. Maria desde sua concepção foi preservada, por um privilégio singular, de todo o pecado. Isto, não se deve perder de vista, devido aos méritos de Cristo. A redenção que nos livra, a preserva. Esta preservação não se refere às consequências do pecado, os sofrimentos, dores e morte. Este dogma evidencia a raça adâmica de Maria. Sendo parte da raça de Adão também o pecado original, seria comum a ela se Deus não a tivesse preservado em vista dos méritos de Cristo. Fundamentos bíblicos. Não se encontra nada explicitamente. Procuramos, da leitura geral e ampla da Sagrada Escritura, argumentos na passagem Gênesis 3,15, pv 8,22, lc 1,28. Significado teológico. A íntima relação de Maria com Cristo é que a leva a ser preservada de qualquer conivência com o pecado. Maria, proclamada pela igreja, é totalmente de Deus. O pecado não a contaminou. A imaculada conceição é pura graça de Deus. O homem não tem mérito. A santificação é obra de Deus. Em Maria a igreja encontra a sua utopia. Igreja esposa sem mancha. A Assunção de Maria Conteúdo dogmático, foi o último dogma a ser definido por Pio XII, em 1º de novembro de 1950. Refere-se à glorificação de Maria em corpo e alma, totalidade do Cicê. A definição dogmática não se refere à morte de Maria, uma questão relativamente polêmica. Para melhor entender, a Assunção não quer fazer referência a algum lugar. Ser elevada, glorificada, significa ser elevada à presença de Deus. Fundamentos Bíblicos, lc 1,28, ap 12. Significado teológico Unida a Cristo, Maria é chamada a participar da glória de Cristo. Maria glorificada é também início e imagem da esperança escatológica que anima toda a igreja. A glorificação de Maria difere da nossa quanto ao tempo e ao medo. Oração A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.